Olha, o cálcio e o boro são nutrientes muito importantes para as nossas orquídeas. Como é que você percebe, qual é o sinal que ela te dá de que está tendo um déficit desses nutrientes? Aí você, a planta começou a brotar, vem uma brotação nova, essa brotação daqui a pouco ela morre, ela fica preta, como se fosse uma doença. Mas a diferença da doença é só a brotação que morre, essa doença não se espalha pelo rizoma, ok? Então você tem que entrar, acrescentar o cálcio e boro na sua adubação. Ah, mas quanto é que eu faço? Só na brotação? Não, a recomendação é que uma vez por mês você faça aplicação de cálcio e boro nas suas orquídeas, o ano inteiro, ok? Porque ela já vai processando esses nutrientes, ela vai recebendo, ela já vai se fortificando para na hora da brotação, dar brotações espetaculares, ok? Um abração! Legenda Adriana Zanotto